MÚSICA 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 Obrigado a você telespectador que me deixe entrar na sua casa agora! Hora exata, meio dia para as quatro! Vamos agora no link ao vivo com o comandante Luke Skywalker, qual a câmera? Luke, a chuva ainda está castigando o jacarei e o bolinho caipira. Olha na trilha, a chuva está castigando o jacarei. Vou mostrar agora o que a chuva está fazendo com o jacarei. A chuva está castigando o jacarei. Agora estamos pronto para mostrar para vocês mais uma luta emocionante. Vamos ver agora a sua disputa acervis. Aí vocês estão vendo o lutador vencedor, tá vencendo tudo, tudo, a chuva, ele passa, ele arrasa, ele acaba acabando com tudo, olha só a chuva preparando ali, essa dancinha ele sempre faz antes das lutas. É, ele aprendeu que você não atribui indígena aos papacus. No outro lado do rim de jacaraí, também não tá muito fraco não. Bom desempenho, hein. Preparem seu coração. Será que dessa vez alguém vai parar essa chuva? Olha só. Ih, jacaraí tá invocado, rapaz, olha só. Parece que tá preparado, hein. Tá preparado, vamos ver. E vai começar, hein. E o juiz tá passando a regra pra eles, hein. Fazer a mão desse juiz, eu não me conheço assim, merda. Eu também não posso, ele não sei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu sou murioso, eu não me conheço, meus lindos. Nossa, esse é greve de dedo. Meu Deus do céu, esse golpe, eu vi, é a primeira vez que vejo isso na vida. São 40 anos de narração e eu só vi isso uma vez. Mas quem tá treinando esse pessoal? Ah, eu que tá treinando muito especial da Buglin, hein. Olha só, é o Raul Trash. É o Raul Trash, tá treinando, olha só. Ali foi isso. Parece que ele também é o treinador. Ele é o treinador de jacaritas. Esse cara faz tudo, não é possível. É a primeira vez que eu vejo isso na minha vida, na minha, essa luta. O cara tá dançando na maca. A carina, atualizou ele. Vai com uma hora só. Ih, só fazer as partes. Ah, que belezinha, que fofo. É um presente. Não, vai aplicar a gravata. Uma gravata. Esse golpe é famoso. Esse golpe, gente. Esse golpe. Ai, que que isso? Pode, juiz, separa. Você para, juiz, separa isso. Gente, meu Deus do céu, parece que ele levou um som do marco. Outro, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nossa, ele montou. Olha, o que que é isso? Juva não vai do que quer com o jacarita. Ele tá no barco, tá na merda, olha só. Ele tá literalmente na lama. Esse treinador. Esse treinador, parece que... Ele tá loucando. Ele tá drogado. Parece que o jacarita tá tomando banho. Olha, olha só. Agora tá acordado, hein. Agora vai pra cima da chuva. Foi pra cima da chuva, olha, 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 olha. Puto, tá aí, mas foi. Vem pra chuva, agora vai, hein. Lá, jacarita, velho, velho. Vem pra chuva. E a chuva, a chuva reagiu, a chuva reagiu, olha só. Nossa, esse negócio é um dia do meu. Nossa, eu acho que o meu não sabe. Nossa, ele dos meus bolas. Botou as bolas pra... Em 50 anos de profissão. Eu nunca aprendi esse negócio. É a primeira vez que eu vejo... Assumo, 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 assumo. Assumo, 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 jacarita, velho. Meu Deus do céu. Tem violência aí, hein. Essa chuva não perdoa nada. Não perdoa ninguém. Ju, vira era. Mas o que que é aquilo? Meu Deus do céu. As leis também caiu? Nossa senhora, o Conquista também. A chuva já... Meu Deus, essa chuva... Descabe-me na minha introdução. Levou tudo? Aí, ó. Correu. A chuva já... Não perdoa ninguém. Me pegou. Não adianta. Não adianta. A chuva, a massa já... Não assagou, Geraldo. De novo. Perdoa nada. Onde ela passa, não era? Muito obrigado, comandante Luke. É uma barbaridade o que está acontecendo. É uma barbaridade o que está acontecendo. Eu quero que as autoridades tomem providência do que está acontecendo. As autoridades tomem providência. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Me ajuda aí. Muitos telespectadores estão ligando aqui pra TV Cidade Jacari, pra passar de novo aquela reportagem daquele velho ancião que foi abduzido no Morro do Cristo. A reportagem de modetos de Clash. Caso extremamente bizarro aqui no Morro do Cristo. Seu Osvaldo, que se encontra ao meu lado, relata que ontem foi abduzido por ETs. Seu Osvaldo, conte-nos como foi isso. Ah, eu estava aqui no Morro, né? Caçando e sá pra comer, assado, né? Caçando e sá. Caçando e sá. Sá, e sá, né? Aí, aí de repente, eu vi um clarão, assim, mas muito forte, né? Forte, 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 por demais da conta, sabe? Imagina, sei que clarão, assim, né? Aí, é tão forte, mas tão forte, que quase chego meus olhos. Quase, quase fiquei cego da vista, sô. Pegou seus olhos. Isso, isso, meus olhos. Quase chego meu, eu quase fiquei cego. Eu não, 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 eu apaguei, sabe? Eu não lembro mais de nada. Sabe, sabe assim, quando você acontece uma coisa com você e você não lembra mais nada que aconteceu? que eu, a hora que eu acordei, eu tava, onde é que eu tava mesmo? Lá em casa, é, eu acordei lá em casa, aí ele tava lá, com a minha esposa do meu lado, e aquela coisa assim, sabe, aqui, sabe, conta na minha poupança, sabe, na minha bunda, tava doendo por demais da conta, isso é estranho, né, mas, o que aconteceu, é, eu perguntei pra minha esposa, ela falou que eu caí de escada, mas, em casa, não tem escada só, então, não é estranho. Um caso bem realístico, bem verdadeiro, seu Osvaldo, você poderia mostrar o lugar que foi abduzido? Não, não é que o senhor, eu só pedi... Não, seu Osvaldo, o local onde o senhor foi abduzido. Ah, sim, onde eu tava catanissado, aí apareceu pra minha, foi, foi lá em cima, ó, vem aqui comigo, vem, ó. Vem em cima, vem. Nos acompanhes. Então, foi aqui mesmo que eu tava catanissado, que aqui é um lugar bom pra caramba, sabe, que ela fica assim, fácilzinha pra catar, aí, é bom, né. Aí, foi aí que, que deu aquele clarão, assim, enorme, que quase chegou meus olhos tudo, né. Daí, foi aí que tudo aconteceu. Gatelha, fato verídico, querido. O comandante Harrison Ford, da Força Aérea 1, relata que nenhum OVNI, ou objeto não identificado, foi visto no local. Corre, corre! Vixe, eu disse que tá cheio de eu ter de marzinho isso aqui. Eu vou me embora mesmo. Eu vou me embora mesmo. O comandante Harrison Ford, da Força Aérea 1, relata que nenhum OVNI, ou objeto não identificado, foi visto no local. Eu vou me embora mesmo. 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 Obrigado.